Olá pessoal, André aqui, beleza? Toda vez que eu falo sobre poder de compra entre o Brasil e os Estados Unidos o pessoal vem aqui e começa a me xingar, porque lá a carne é cara, porque aqui não sei o que, porque lá o aluguel é caro e eu já fiz diversos e diversos e diversos vídeos aqui no canal falando sobre isso e eu quero mostrar dois videozinhos super rápidos aqui pra gente ver algumas coisas que são produzidas aqui no Brasil e vendidas lá nos Estados Unidos e esses aqui vídeos foram recomendados pelo Alan e também pelo Marlon, tá? vamos começar olhando esse primeiro aqui, tá? Vamos começar olhando esse primeiro, coisas do Brasil nos Estados Unidos vamos dar uma olhada aqui, vamos lá, vai lá meu irmão Coisas que vêm do Brasil aqui nos Estados Unidos, parte 3 Mano, não dá nem pra acreditar, né? Olha o café pilão Café brasileiro extra forte, 99 centavos, tá? Quanto é que é esse café no Brasil? Pessoal, aí ó, venda do Brasil, é brincadeira né cara? Olha pra isso, 5,99 é livre da picanha, olha como é a peça de picanha Irmão, a carne é, 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 ó, o gado ele tá apeidando aqui, ele tá comendo grama aqui, ele tá pagando imposto aqui eles tão aqui uma peça inteira dessa de picanha 13 dólares e 99 nem convertendo, assim, não, não, não tem como a gente converter, porque lá o salário deles é muito maior do que o nosso mas nem convertendo aqui é esse preço nem convertendo aqui é esse preço 13 e 90 olha isso aqui ó, aqui tá a data quem quiser, aí quem vê a data aqui é que não estiver acreditando olha aqui ó, 11 aí André, mas essa é picanha congelada picanha congelada não é boa? picanha tá lá picanha dois miojos por 99 centavos ali ó como que o bagulho é produzido aqui? pega um avião pra ir pros Estados Unidos e lá é vendido por menos da metade do valor que é vendido aqui, cara como? como? diz pra mim como é que é não, o miojo não tá tão fora, né? o miojo é dois pila no Brasil olha a Mônica, abaixou mais o preço ainda da batata yoke, tá vendo? tradicional, a batatinha palha uma batatinha palha amanhã minha mulher falou que vai ser um estrogonofe pra mim estrogonofe de almoço e um brigadeirão de sobremesa é nóis quem gosta 99 5 pila, irmão olha aí coral de milho também por 99 centavos yoke pô, é tudo por 99 centavos nos Estados Unidos, irmão? quer ver curiosidade todos os dias nos Estados Unidos? é só me seguir aqui tchau não quero não, cara porque se eu for olhar essas porra eu vou morrer, cara porra, quer olhar? quer olhar as curiosidades nos Estados Unidos? não, não quero, irmão não quero porra, olha agora essa outra merda aqui preços no governo Lula qual será que tá mais caro? vem comigo ketchup aqui, ó não tem exatamente a mesma marca tava 2,90 mas vamos procurar o mais barato 5,45 estava 2,90 vamos ao papel higiênico aqui 20 unidades tava 7,48 agora 16 unidades mais que o dobro tá mostrando o preço da pandemia versus o preço do governo Lula do brasileiro, né? o cafezinho que tava 5,98 isso aqui é o mais em conta tá 12,49 mais que o dobro até tomar o cafezinho leite moça de 395 estava 4,79 agora tá 8,25 quase o dobro já que não dá pra comprar a picanha vamos comprar então uma linguiça pra churrasse pegar a mais baratinha que era 13,89 agora 26,90 tá cara essa linguiça aí a parte mais temida da compra e mais temida do pai meu amigo azeite estava 15,40 500 ml mais em conta 40,90 eu nem falava assim galera este carrinho neste ano custa 181,65 tá e aí este mesmo carrinho em 2020 custaria 85,52 mais que o dobro do preço o amor custa mais caro que o áudio pelo visto, hein? é mesmo é mesmo Amanda Vettorazzo é mesmo ué, peraí pera calma, peraí mas não eram ambos iguais? não foi o MBL que fez campanha peraí, calma eu não tô entendendo peraí, calma peraí não foi o MBL que fez campanha falando que Lula e Bolsonaro eram iguais? agora ele tá fazendo videozinho no supermercado é MBL é mesmo? ah não mas você veja bem André peraí, né assim eram ambos iguais mas a gente precisa se manter né e o fundão será que a gente vai usar o fundão ou não? e aí Amanda vocês vão usar o fundão ou não? Amandinha vocês vão usar o fundão eleitoral ou não? é? é mesmo? não, peraí calma lá veja bem entenda né Bolsonaro aprovou o fundão eleitoral não, peraí Bolsonaro vetou e o congresso derrubou o veto então Bolsonaro você tá entendendo? ambos são iguais ambos são iguais é a direita permitida não é mesmo? pessoal eu vou dar real pra vocês eu vou dar real pra vocês MBL falou que Lula e Bolsonaro eram iguais se eu tiver a oportunidade se se ir pra um segundo turno prefeito, governador o diabo que for aí o diabo que for se tiver alguém apoiado pelo MBL eu voto no outro candidato não importa quem seja não importa quem seja é o partido do Hitler com o Stalin com o Godzilla junto, irmão versus um candidato apoiado pelo MBL eu vou votar no Godzilla eu vou votar no Godzilla de bigodinho voador me desculpa, galera mas isso aqui pra mim isso aqui pra mim não tem perdão não tem perdão e aí hoje e aí hoje eles estão fazendo podcasts aí hoje os MBLers estão fazendo podcasts pra ver se nós vamos usar o fundão eleitoral ou não eu acho que é justo não é mesmo porque os nossos inimigos também vão usar então nós temos que usar também é mesmo então tá eu vou usar pra sempre contra o MBL exatamente a moeda que eles usaram contra o Bolsonaro se Lula e Bolsonaro são iguais MBL e qualquer outro político qualquer outro político é igual também se Lula que representa a extrema esquerda e Bolsonaro que representa a extrema direita se ambos dos extremos opostos do espectro político são iguais e o MBL tá mais ali no meinho qualquer coisa comparada ao MBL é igual portanto eu voto contra o MBL e sempre votarei contra o MBL não importa quem eles apoiem ponto final e não adianta fazer videozinho no mercado aí hoje eu vou ver o preço do do plug então